Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como eu gosto de chamar a MP7 do Black Ops 3, porque ela me lembra muito a MP7 do Black Ops 3, caralho. Até que, aí, tem aí no Black Ops 3, várias outras armas aí que lembram outras armas de outros jogos. E, por... Ai, caralho. Não, não, não. Mata! Minha, nossa. Tudo bem. Que lembro aí outras armas de outros jogos. Repal Evil, que lembra a P90 dos Modern Warfare da vida, sabe? E a ICR, que é... Porque, sei lá, cara, parece muito a MP7 com uma mistura e a CR aí no meio. Não, nada a ver, irmão. Enfim, vamos conseguir uma bilada aqui no cara. Bilada, cara. Melhor não roubar coisas do BRKs, Edu. É, ué. E... Cara, sobre o... O que eu acho aí do Black Ops 3, cara. É invertido e tal, mas... Sei lá, cara. Não tô conseguindo. Caralho. E morreu. Esse cara aí, viu? Esse cara aí, tá muito vibroso. Não gosto disso. Tá bom. Eu sei lá, cara. Eu não tô conseguindo fazer muita parte da boa, né? Até por causa da falta de vídeo, né? Eu tô tentando enrolar aí no Black Ops. Vai, double kill. Ah, que delícia, double kill, cara. Beleza, conseguimos aí o... O arco e flecha. Já que... Já que vimos aí o... Já que eu vi aí esses dias, há um bom tempo atrás, O filme de Geos Vorazes. O filme de Geos Vorazes. Então eu vou fazer uma pequena referência... Ao filme de Geos Vorazes. Se é que vocês me entendem. Mas... Cara, na minha opinião... Bem mais taosa enquanto consigo ir com outro kill. Ai, vamo lá, vamo lá. Ok, me amataram o cara aqui, que apareceu no mini mapa. Apareceu outro cara, vai, vai! Ah! Que caralho! Ladrão! Ladrão! Vamo lá! Vamo lá! O Tocoa precisou aqui da... Da aquela personagem lá... Kerne, sei lá. É, Kerne. É, até que eu ouvi os filmes aqui, hein? Ó, vocês... Eu tô manjando aqui dos filmes, hein? Dos filmes dos Vorazes. Sei que é o personagem principal, né? Hehehe. Foda-se! É... Beleza. Vamo lá. Debo-kill. Nossa, véi. Tem que dar belada aqui nos caras, porque... Os caras tão muito noob, na moral. Ok, tem um cara que é operando aqui. Shimei. Beleza, vamo... Vamo ver o que que tem aqui, ó. Tô... Nossa, véi. Beleza. Mas o que eu consegui revir... Ah, não, não, não. Ah! Morreu, morreu, foda-se. Depois é isso que acontece, cara. Toda vez que eu consigo uma merda e um revir, eu morro. Pelo menos já consegui revir alguma coisa, né? Ih, ih, ih. É... Ok, vamo lá. Vamo lá. Filando. Olha que o anão... É que tá o cara. Ai! Fiz uma égua, véi. Tá bom. Vamo lá. Vamo lá. Valeu pelo serviço. Blood partindo da auto. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Tá ok, ahn. Ahn... Eu tava falando em filmes agora há pouco, né? Ahn... Então, isso que tinha visto aí o... O filme aí da... Jogos Soraya, peraí que tem um cara camperando, né? Tch, tá camperando. Ahn... Não, hein? Ai, meu Deus. Ai. Nossa. Que cara noob, hein? Até... Até um... Que eu até um julgamento, talvez ter não, hein? Ih, ih. Peraí, não a ficar muito convencido, não. É o que eu tô falando? Ah, é. E filmes. Ahn... Isso que tinha visto aí o filme dos Jogos Soraya, eu achei bom. Mas, cara, o filme que eu queria ver Ai, cara Caramba, o filme que eu queria ver mesmo Era o Star Wars, cara, esse novo aí Tanto é que eu vi toda Toda a trilogia giga E toda a trilogia nova Tipo, é muito Massa os filmes E é isso aí, galera Live comentário de Black Ops 2 Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo Valeu Me dá alguém tudo